Oremos, querido Deus, nosso Pai amado, é sempre um privilégio estarmos na Tua presença para Te honrar, porque Tu és um Deus de amor, misericórdia e justiça. Aqui estamos reunidos, Senhor, porque queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa cada dia mais nos mover como instrumentos Seus nesse mundo. Nesse momento, Senhor, queremos interceder por três países que enfrentam grandes desafios. Nós queremos orar, Senhor, pelo Níger, pela Guiné-Bissau e pelo Líbano. Ali vivem milhares de pessoas que atravessam momentos de lutas. E nós queremos, Senhor, que o Senhor encha o nosso coração cada dia mais de amor pelo próximo. Que o Senhor nos dê forças, determinação para fazer o nosso melhor, quer seja através da oração por essas pessoas. Mas também enviando ou indo com algum tipo de auxílio para atender as suas necessidades físicas e materiais. Mas, acima de tudo, Senhor, para levar uma mensagem de paz e esperança. Que nós possamos ser e alcançar mais e mais instrumentos em Tuas mãos para ser uma bênção a estas nações, a estes povos. Portanto, querido Deus, nesta hora, de uma forma especial, queremos rogar por eles. E não apenas rogar, mas queremos que o Senhor nos mova para fazer o nosso melhor em favor do nosso próximo, de uma forma especial nesses três países mencionados. Perdoa as nossas faltas e ajuda-nos a permitir que o Senhor guie a cada dia as nossas vidas. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.